Bom galera, cacá, boda, bora aqui, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal de Rocket League E galera, nesse vídeo eu vou aqui trazer mais ou menos um review do carro Endo e também uma partida ranqueada Então mano, já bora deixar aqui like, bora tentar chegar a mil likes quanto que eu apoio de vocês porque vocês são fodas demais E se você é novo aqui no canal, se inscreve e seja muito bem-vindo Bom, para quem não sabe galera, o Endo é o novo carro do Rocket League que chegou no update do Dropshot No caso, ele chegou na nova caixa aqui que é caixa turbo, ele é um item portado no qual você tem que ter sorte para estar conseguindo Ou você pode conseguir ele trocando que foi o meu caso, porque eu estou sem sorte para abrir caixa, na moral Só vim decalque para vocês terem uma ideia E você pode conseguir ele, está vendo essa parte cinza? Você pode conseguir ele pintado no caso com a cor laranja, com a cor vermelha, com a cor, sei lá, amarelo No caso com uma terceira cor, sim E bom, os decalques deles são asas, que está muito bonito Cupcake, que meu Deus, que decalque lindo, olha isso mano Olha isso, está muito bonito esse Cirrus, show de bola também, muito bonito Dinamo, Dinamo Bacana Listras Que esse aqui praticamente todo carro tem, impressionante E o que eu achei mais foda é que é esse profissional de circuito Mano, olha que decalque lindo, véi Tem o símbolo do Rocket League, o Rocket League em cima O símbolo aqui do lado Acho que aqui está escrito Rocket League em inglês, não tenho certeza Só estou chutando Mas pô, mano, esse carro na moral está muito lindo Na minha opinião, é um dos carros mais lindos do jogo E a hitbox dele, galera, é muito parecida com a do Dominos e do XD, viu? E bom, o labirinto fica assim nele O hitway fica muito foda nele também E o Parallax Show de bola Eu vou jogar, no caso, com esse profissional de circuito Porque, mano, que decalque lindo As cores saem para vocês verem, né? Como fica, bacana Show de bola Eu vou colocar esse azul aqui, bacana No caso, vou meter um preto Nossa, o preto ficou bolado, hein? Será que um rosa fica melhor por causa da roda? Nossa, fica da hora também Legal Nossa, mano, está bonito demais esse carro Você também pode colocar rodas e tals Você pode também colocar bush Só sai por um buraco, aparentemente Ou dois, não sei Aqui tem um buraco embaixo, mas não está saindo Dá para colocar chapéus também Eu não vou colocar no caso E antenas Beleza, bora lá, galera Eu vou entrar aqui em uma partida E assim que eu entrar, eu volto com o vídeo Vamos ver, né? O que vai dar Olha lá, default... Ih, cara não foi É minha Eu toque para o cara, praticamente Vacilei Default no meio Será que ele consegue... Que toque, hein, mano Nice Belo toque Galerinha É... Tem gente que eu não entenda Por favor, mano Eu queria muito aceitar todo mundo na minha Steam O problema é que é injustiça aceitar um e não aceitar o outro E minha Steam também é para eu gravar e me divertir Tem gente que acaba me flodando muito Isso atrapalha muito minhas gravações e tals Espero que vocês entendam É por isso que eu não aceito na Steam Gostaria bastante Nossa, que save Ah, default Brilha default Eu tentei roubar Vai lá Essa aqui é minha, hein Que tirada Boa default Será que essa bola vem para o meio? Não vai vir Deixa eu me reposicionar É melhor Legal você ser... Ser chamado de estrela Sendo que você está gravando Ou você grava Ou você escreve, né, galera Golaço Boa Ai, roubou meu boost Que bad Essa bola A gente vai sofrer Hum Quase O Venga joga bem Ah, eu não consegui fazer o toque Estou na minha frente Desculpa Nossa Tirei bem Do cara E o meu time não acompanhou Mais um save Até cliquei no botão errado Sem querer Ah, eu consegui tirar Sofremos Nossa, deu um totózinho Na bunda do cara Default Calma aí que eu estou sem boost Nossa, ia ser um golaço Do Venga Nossa, que save Boa default Brilhão aí, mano Boa default Vou jogar aqui pra frente Joguei Será que ele consegue completar? Quase Ai Que bola Ah, eu consegui tirar Que save, mano Caralho Eu quase matei o cara Do meu time Porque eu fui Tirar a bola Vem e caiu Em cima do meu carro E aí bugou O flip Nossa, cara A gente está sofrendo Muito Quase em drama Estou na trave Trave salvou Agora Hum, muito fraco Polly Se fosse mais forte Era sucesso Vou pôr o cara Do meu time Sem querer Calma, é que ele só tem que segurar 20 segundos Vamos fazer esse gol de drag Nossa, golaço Golaço Na moral Ao vivo Caralho Que golaço Da porra Mas, cara Cara, que golaço Esse final Na moral Vou até salvar Replay Que golaço Ao vivaço Gostei demais Desse Desse carro Mas, bom, galera O vídeo é esse Espero que vocês tenham gostado Mano Esse carro está aprovado Gostei demais Eu vou jogar muito Com esse carro É muito bom Esse carro Pelo amor Meu Deus E, galera Gostaria de falar uma coisa É... Eu realmente Querer aceitar todo mundo Na minha Steam O problema é que é muita Mas muita Gente Se eu aceitar todo mundo Vai ficar toda hora A gente me mandando mensagem E, tipo, não vai ter como Eu responder todo mundo E aí vai ficar chato, mano Eu tento fazer o possível Pra responder As mensagens de vocês Conversar com vocês Porque eu gosto de interagir Só que a minha Steam É algo mais pessoal, galera Não sei se vocês conseguem entender Mas é algo pra eu gravar E me divertir ao mesmo tempo E, tipo Acaba ficando chato Para o vídeo isso Porque Eu tô lá tentando gravar Um vídeo legal pra vocês E a pessoa Acaba ficando toda hora Pedir pra eu aceitar Na Steam e tal Se só porque eu não aceito Eu sou estrela Sendo que eu ainda respondo O povo Isso que eu não entendo Mas, bom É... Vamos voltar aqui Para o foco do vídeo Esse carro tá aprovado Gostei demais Puta wall drag Que eu dei agora no final Mas, bom, galera O vídeo é isso Espero que vocês tenham gostado É nóis, galera Qualquer dúvida Só pergunta aí nos comentários Que eu estarei respondendo Como sempre Valeu, galera Falou E fui Tchau, tchau